Música Tenente, como foi toda essa ocorrência, bandidos fortemente armados? Estávamos fazendo patrulhamento na área central de Araucária Foi essa ocorrência que foi o primeiro pela guarda municipal de Araucária Uma aviator da GM pediu apoio para nós deslocarmos junto com eles Até o posto Avenida, Avenida de Araucárias Onde estaria havendo um roubo em andamento Ele mesmo teria rendido os vigilantes locais E que estavam limpando a loja de conveniência Antes de nós chegarmos no posto, na próxima rodovia do Xisto Já nos deparamos com a Montana A partir do momento que nós tentamos abordá-los No objetivo de abordagem, iniciou-se um acompanhamento tático Estavam em três elementos no interior da Montana Quebraram o vio traseiro e vieram efetuando disparos na minha viatura Nós ouvimos o barulho do disparo na lata da viatura Mantemos as distâncias de segurança e continuamos pedindo apoio E pedindo a rodovia do Xisto Foi pelo contorno, no sentido SIC No contorno aqui na 277 pegou o sentido Barigui Foi aqui que eles entraram, se perderam, entraram numa rua sem saída Na BR-277 Foi que as equipes do 12, do 13 Conseguiram fazer um cerco Mas mesmo assim não acataram a ordem policial Todos de posse de armas Um deles, com uma posse de uma 380 Trocou o tiro novamente com a equipe do 13 Onde os policiais, para repelir a injusta agressão Conseguiram alvejá-lo para neutralizar os disparos E um outro elemento, trocou o tiro com a equipe do 12 Se juntaram com o revólver 58 Foi também alvejado Ambos não resistiram ao ferimento E entraram em código 4 E entraram em código 4